O Caminhos TVD realizou um passeio de domingo entre Divinolândia de Minas e Gonzaga. A primeira parte foi em Divinolândia de Minas, percorrendo as principais ruas da cidade. Depois, pegamos o asfalto sentindo ao acesso à Serra dos Araújos, que limita as duas cidades. A estrada que dá acesso ao povoado de Santana e atrativos naturais recebeu melhorias e está em boas condições. O que encanta quem gosta de uma boa estrada. O Caminhos TVD realizou um passeio de O Caminhos TVD realizou um passeio de De volta de Divinolândia, pegamos o finzinho de tarde e logo depois pegamos a estrada novamente e apreciamos o anoitecer em Gonzaga. O Caminhos TVD realizou um passeio de O Caminhos TVD realizou um passeio de